Fala galera, aqui quem fala é o link que vocês estão no MPP, vamos aqui mais uma vez com o vídeo do Dash no modo controle, no Crisol então, se liga aí, vamos aqui no C mesmo, rapidão, vai ter cara aqui, o maluquinha já morreu ali, caramba geral morreu, não tem ninguém para me ajudar aqui meu, caramba meu, loucura, cadê os caras, eu vi se isso aqui, eita, ter ouvido isso aqui vai ser uma franguice do caramba, hein, pô mano, é geral morrendo tio, caramba tio, Felizmente aqui tá uma merda, hein, caramba é geral morrendo mano, sai, ae diabo ruim, morre aí, filha da mãe aí, minha equipe também tomou frango, eu achei disparar, morre aí o diabo ruim, ó o cara aqui, ó o cara aqui, ai caramba ai caramba ai caramba ai caramba Esse cara aí, ninguém mata esse trouxa não Tem que enfim matar esse trouxa Opa Caramba, o cara só me deu um tiro É, dá respawn junto com o maluquinho ali, né Ah, até que vim eu pegar a missão pesada Puta merda, eu não peguei a missão pesada por causa do otário ali Deixa pra mim, caramba Sai daí, sai daí Zona A, neutralizada O inimigo capturou a zona A Caramba, tô campeando aqui, esperando algum cara passar aqui Puta merda, tinha uma bomba ali Ai caramba, merda Ai caramba, ai caramba Ai caramba Trouxa, tá gostando Puta merda, o cara ativou especial também Ai meu Deus do céu, como que eu sou noob Pensei que o maluquinho ia dar mais um pulo ali Zona A, perdida O inimigo capturou a zona A Tem especial, hein Especialzinho Tá gostando? Toma Se pá, vai dar pra dar outro especial, hein Tem mais orb aqui Caramba, todo mundo pegou a missão pesada, menos eu Zona C, perdida Ah, município Entradora pesada é fogo, né O inimigo capturou a zona C Geral, é geral Geral, é geral Caramba, especial, caramba Puta merda, quase eu caio de novo, hein Oh, tô, tô, tô Morre Caramba, sai daí, sai daí, sai daí Ai caramba, geral, geral, pô, geral Acho que vai dar pra aumentar a minha solinha aqui, né Ah, nada a ver É geral, pô, geral Caramba, nunca deu especial que todo mundo morreu, hein Sai, 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 sai Sai daí, caramba, é geral, pô Ai caramba, loucura, loucura O cara tá vindo aqui, ó o maluco vindo aí, ó o maluco vindo aí Galera, geral, geral, geral Aê, trouxa, segura aí Fica na minha frente mesmo Eita É geral, pô Caramba, geral, ativou especial Peguei over pra caramba aqui Caramba, o cara deu um tiro de sniper, pô É geral, pô É geral, pô Aproveita, vamos dominar isso aqui Ó o cara aqui, ó o cara aqui, se liga Ah, morreu E morreu Nossa, não vai dar pra pegar munição pesada Ai caramba Você tem munição pesada Ai caramba, geral pegou Ah, virou uma partida Ah, virou uma partida, hein Geral, é geral, é geral Ai caramba Quase, hein Ai caramba, o cara me deu Trouxão Você viu que o cara ia me estourar com a lazuca mesmo É geral, pô É geral, ó Vai, 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 vai Aff, nossa Um matou o outro Mas deu um lag da prela ali Eu já tinha batido no maluco É geral, 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 pô Geral Ó o especial no maluco Aê tio Ah, matou cinco e cera Mas eu matei o outro Ó o cara aqui, geral, pô Geral Caramba, minha equipe perdeu por aí Por um pouquinho, hein Caramba Vamos ver quando tiver no máximo Essa minha arminha aí Nossa, até nem terminações Não sei na onde, hein Então pessoal Chegamos no final do nosso vídeo Se você gostou Se inscreve no canal E deixa seu like Lembrando também Que nós temos uma página no Facebook também Página do canal LP Gameplay Então Valeu